Muito bom dia a todos vocês e agradecer aqui a meu Deus, muito obrigado a todos que estão inscritos no YouTube, o Poeta do Velório Deus. Nosso palocinador, Samuel Artesano e Sérgio Efeito, quero agradecer e até o momento a gente tem 923 inscritos. Graças a Deus, continuem partilhando, se inscrevendo, gostindo, ajude o canal e pensei, porque se vocês pudem agradecer aqui, novidade no YouTube, Poeta do Velório Deus, eu quero agradecer muito a todos que estão inscritos, 923 inscritos, estamos nos aproximando do vídeo e vamos passar, se Deus puder. Só protege o meu bebê, todos seus amigos, queria que eles possam pensar e proteger a ideia que está pra galleries que eles escullam o mundo ao nosso redor, e que eles possam estar sempre com você. Muito obrigado, de coração, por um excelente dia.